Encontramos com um apresentador no lançamento do livro de Bonnie. Para quem não sabe, Cesar Filho começou na Globo. E uma de suas mais quentes cantoras. O especial também terá a presença brilhante do guitarrista Robert Cray. Ali, ele passou pelo Fantástico e TV Mulher, até chegar no SPT pela primeira vez. Como é que é, então, pegando essa bagagem toda com o Bonnie, com esse pessoal todo que você falou, e trabalhar, ter oportunidade de ter trabalhado com o maior comunicador do Brasil e do mundo. E que a gente não vai ter ninguém. A gente pode ter um, tipo, bom, que tenha personalidade, que se destaque, mas não foi igual a ele. Tudo bem, vamos dizer assim, os tempos hoje são outros, os tempos são diferentes. Ok, mas o cara começou como camelô, trabalhou no circo. Sim, sim. E ousado, e corajoso, e audacioso, fazendo tudo com muita fé e com muito amor. E construiu tudo o que ele fez. E continuou. Ele tinha um peso na voz. Eu me lembro, cada vez que eu ia conversar com ele, que às vezes eu ia no camarim, ele tinha uma parede, assim, então você entrava, você não dava de cara no camarim, você tinha uma parede para virar, para não ver, né? Então, para você virar. Aí, quando você chegava ali, ele já falava assim, Oi, César! Aquilo já me deixava com a voz dele, já era uma coisa tão imponente. Eu imagino. É, é uma coisa tão forte. E era uma delícia falar com o Silvio, uma delícia falar com o Silvio. Teve o dedo dele nessa tua volta? Ah, sempre tem, eu acho que sempre tem, né? Ele me deu, assim, algo que eu nunca tive ao longo de todos esses anos, porque agora é SBT Brasil com César Filho. Ele que pediu para eu colocar o meu nome no... E quando você aceitou voltar, ele soube, ficou feliz, te ligou, como foi? Soube, soube, não, não me ligou, não me ligou. Eu tentei falar com ele, mas não foi possível. Eu queria muito poder dar um abraço nele, sabe? De agradecer. Mas, assim, eu sou muito grato ao Silvio. O Silvio mudou a minha vida, mudou a minha história, a história da minha família. Ele me resgatou quando eu pensei em ir embora do Brasil, para você ter uma ideia. Ele me deu a oportunidade de voltar. E revelou também um segredo. Quem foi fundamental para tudo isso foi a Dona Iris Abravanel. Eu vou te falar o porquê. No dia que eu saí, eu fui embora, a minha última participação foi no Teleton, no final do ano de 2014. E aí eu fiquei até o final porque eu falei, eu preciso agradecer o Silvio de alguma forma. Acabou, a hora que ele passou, eu fui falar assim, o segurança não queria deixar. Eu falei, Silvio, ele ouviu minha voz, virou, pegou na minha mão e falou assim, se alguma coisa der errada, me procure. Dona Iris me segurou com as duas mãos assim e falou assim para mim, assim, você sai daqui com as nossas bênçãos. Vá e faça sucesso. Foram nove anos na Record. E aí eu fui gravar um depoimento para um documentário que o Mais SBT estava produzindo. Eu já estava sem contrato renovado, com a Record nem nada. E aí a hora que eu estava saindo, a Dona Iris estava chegando para gravar ela o depoimento dela para o documentário também. Ela segurou nas minhas duas mãos, como se ela não se lembrasse daquilo. Eu acho que é um gesto dela. Ela pegou para mim e falou assim, está na hora de você voltar. Se o auditório tem uma dedução lógica. No dia do sepultamento de Silvio Santos, somente pessoas muito íntimas puderam acompanhar. César Filho foi uma delas. Eu me senti honrado de estar numa cerimônia tão restrita, de ser convidado. E assim, foi a última oportunidade que eu tive de poder estar ali, de honrar o Silvio também, sabe? E assim, foi a última oportunidade que eu tive de poder estar ali.